Fala pessoal, vou fazer uma análise aqui para amanhã no mini índice no dólar, tá? E vou fazer uma análise explicando bem certinho os pontos, tá? Bastante gente iniciante aí entrando no EAD, eu quero explicar bem certinho esses pontos aqui dessa movimentação, porque dentro do EAD tem os day traders que fazem posição mais longa e o pessoal de scalp, que pega todos os pontos, todas as várias técnicas scalping, né? Então o que a gente espera aqui para amanhã? Para amanhã, esse preço abrindo, rompendo aqui, esse ponto e essa linha de tendência, ele pode buscar para esse ponto, voltar até mais ou menos esse ponto e voltar a buscar para baixo, até essa linha. Ele pode voltar a repicar aqui um pouquinho até metade e buscar até aqui, tá? Esse ponto. Outra possibilidade do preço, ele abrir buscando acima aqui, esse ponto, lateralizar, ele ficar lateralizando aqui, tá? Vamos lá, romper esse ponto, não romper essa linha de tendência e buscar para cima, com o alvo, metade do alvo nesse ponto, depois dessa acumulação aqui, depois dessa acumulação e desse rompimento aqui, com o candle de continuidade nesse ponto, teste, ele pode dar o meio do alvo aqui, lateralizar um pouco aqui e continuar subindo. É uma das possibilidades, das probabilidades do preço, tá? Se ele romper esse ponto, esse ponto, por quê? Ele pode ficar um pouco consolidado aqui, no final do dia buscar esse ponto aqui e retornar para dentro dessa dentro dessa zona de proteção aqui, também é uma das possibilidades, tá? Ele pode ficar nesse ponto aqui, acumulando nesse ponto, acumulando nesse ponto, tá? Ele pode acumular nesse ponto, nessa região, não romper essa região, tá? Ele pode romper essa região até metade aqui também, tá? Metade, voltar para dentro desse ponto, lateralizar, buscar novamente esse ponto aqui e buscar para baixo, tocar o alvo, voltar a buscar para cima e por final buscar para baixo aqui, nesse ponto, tá? Essas são as possibilidades, tá? Se, né? Se ele romper forte, logicamente, romper depois de toda essa acumulação aqui, romper nesse ponto, ele ultrapassando esse ponto aqui, ele pode vir até esse ponto, voltar um pouco aqui e buscar para cima. Ao chegar nesse ponto aqui, o preço pode lateralizar um pouco aqui e abrir para cima e buscar para cima, tá? São as possibilidades, as probabilidades de movimentação do preço para o mini índice, tá? Os pontos dele aqui, os pontos dele aqui, 71, ponto de gatilho, ponto de alvo, ponto de ignição e exaustão, final e entrada. 71, 3,65, 70,954, 70,536, 70,015, 69,179. Aqui, só rompendo esse ponto aqui, ele vai descer um pouquinho, vai descer buscando aqui, é um rompimento. 71,812, esse ponto é o ponto legal de venda, 72,531, se não abrir acima. Isso aqui é um ponto de zona de proteção de preço, tá? 72,769. O preço pode buscar esse ponto como metade do alvo do rompimento, no 74,495. Alvo final no 77,049. Lembrando que ele pode chegar na metade desses pontos aqui, tá? 73, é... 73,662, tá? Ele pode trabalhar nesses pontos aqui, tá? Então, isso é o mini índice para amanhã. O mini dólar. O mini dólar também está bem legal, bem definido. O que a gente pode observar para ele aqui? Ele rompendo esse ponto aqui, ele pode vir buscar esse ponto aqui amanhã. E não romper esse ponto. Não rompendo esse ponto, ele pode lateralizar. Ele pode lateralizar aqui e vir buscar para cima. Rompendo esse ponto, ele vai buscar esse ponto acima. Ele pode chegar na metade aqui, nesse ponto, e retornar? Sim. Ele pode chegar nesse ponto aqui, retornar para esse ponto. E nesse ponto, a partir desse ponto, romper essa linha de tendência. Rompendo essa linha de tendência, ele vem buscar esse ponto, testar para cima e buscar aqui para baixo este ponto. Que é a outra linha de tendência principal. Ele pode continuar, ele pode buscar para cima amanhã, ele pode... Ele está consolidado. O dólar está na consolidação, tá? Aqui a máxima, aqui a mínima, ele encontra-se no meio. Exatamente no meio. Certo? Acima desse ponto, o preço pode vir buscar esse ponto de máxima, ok? Chegando nessa metade aqui, lateralizando e buscando essa linha de tendência para depois seguir o preço acima, tá? Outro ponto aqui a se analisar, tá? Ele rompendo essa linha de tendência aqui, ó. Ele abrindo, rompendo essa linha de tendência, ele vem buscar esse ponto. Esse ponto. Podendo lateralizar aqui um pouco, buscar esse ponto e descer aqui. E a partir desse ponto, ele retornar, buscar esse ponto. E ficar lateralizado aqui, nesses pontos aqui, ok? Bem definido, tá? As linhas bem definidas. Prestem atenção nesses pontos, tá? Prestem atenção em todos esses detalhes, esses pontos. Vocês vão começar a entender essa movimentação do preço, tá? Isso é que é importante. Você fazer o price action, tá? Pra gente essa previsibilidade. O que vem depois. Não precisa saber que figura que é, que isso, que aquilo não vai adiantar em nada. A figura vai dar pra gente só um alvo, tá? Ela vai dar uma projeção de alvo. Ah, mas é importante isso, é importante aquilo. Beleza. Esse preço pode abrir aqui amanhã. Ele já pode abrir aqui amanhã. Ah, de acordo com a figura, tal, não sei o quê. É, ele pode. Ele pode romper aqui amanhã. Ele pode abrir aqui amanhã. Tá? Ele pode abrir aqui amanhã. E buscar esse ponto aqui, ó. Já buscando esse ponto. Ele pode abrir até aqui em cima, ó. Testar aqui e buscar esse ponto aqui amanhã. Tá? Baseado em figuras e tudo mais. Eu prefiro basear na movimentação do preço, tratando o preço como pullbacks, tá? Preço em movimentação e pullbacks e tendência. Tendência contra tendência. Observo todos os detalhes. Ok? Então, assim, eu não fico com viés por figuras, porque tá fazendo figuras. Eu não fico com viés porque, ah, eu dei um candle de reversão, x, deu isso, nada. É um conjunto. São contextos de situações. É um contexto de coisas. São confluências de situações me indicando a movimentação. Então, você tem, por ele estar consolidado nesse ponto, você sabendo as possibilidades que ele tem de movimentação, você vai conseguir planejar seu trade. Conseguir esperar e fazer um tradezinho daqui, às vezes até aqui, ou daqui até aqui, metade, encerrar. Tá? Ele se esperar testar, vir aqui pegar um trade descendo. Ah, eu quero pegar um trade aqui, eu vou tentar vir até aqui. Sua conta aguenta. Tudo isso tá envolvido no trade, um planejamento, uma espera, uma paciência. Ah, não, eu vou esperar onde ele vai abrir, o que eu vou fazer. Se ele abrir em tal ponto, eu vou esperar ele testar tal ponto pra mim entrar num trade. Ah, não, eu sou scalper, eu vou deixar uma ordem assim, assim, eu vou bater a mercado assim, assim. O seu trade tem que ser planejado. Tá? Então, esse é o estudo pra amanhã, no mini índice e no dólar. Tipamente, eu venho fazendo bem rápido os estudos, porque assim, o pessoal que vem acompanhando, é o pessoal que já tem o costume, ah, ele vem aqui, vem aqui, pá, pá, pá. É jogo rápido, sabe que essas linhas não são chutes, sabe que tem todo o envolvimento da movimentação do preço. Mas eu vou fazer uma explicando bem pausado tudo, assim, porque tem muito iniciante entrando no EAD, inclusive, hoje entrou muito iniciante no EAD, e amanhã também tem bastante iniciante entrando no EAD, tá? No shake3.com.br, e muito encaminhado por corretoras. Corretoras, é... O pessoal tá querendo aprender mesmo, a parar de perder dinheiro no mercado e não ficar boletando igual doido. É pegar um pedacinho aqui, ali, e extrair alguma coisa todo dia. Tá? Aprender a parar de virar carne triturada no mercado, perdendo dinheiro todo dia. Beleza, pessoal? Então, aqui é o nosso estudo pra hoje. Beleza? Valeu. Tamo junto, até amanhã. Pessoal, só um anexo aqui, que eu não passei os pontos do dólar, né? É... 3749 3745 3741 3737 3732 3729 3720 3753 3766 3767 Importante esse ponto 3787 3711 3703 3677 Que é o fim da linha. Beleza, pessoal? Tava, ficou, ficou, passou batida aqui os pontos. Beleza? Valeu, até amanhã. Tchau, 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 tchau.